Lívia fez a seguinte pergunta, como devo lidar com a impulsividade? Sou uma pessoa muito impulsiva que age pelas emoções e muitas vezes machuca as pessoas da minha família com palavras e atos. Uma vez eu recebi uma mensagem com uma imagem de um cachorro pulando no precipício tentando abocanhar uma ave que voava ali. O autor colocou junto da imagem três frases como lições que podemos aprender. E refletindo sobre aquela atitude do cachorro e sobre as três lições mencionadas, eu pensei numa quarta lição. A primeira é que às vezes a melhor resposta diante de uma provocação é não lutar. Há pessoas descontroladas que parecem adorar discutir. Cada adulto consciente tem a possibilidade de escolher um comportamento melhor ou pior. O primeiro passo é não fugir da verdade sobre si mesmo. O segundo é decidir agir melhor. Pense no seguinte, se você não se curar do que te feriu, você vai sangrar em cima de pessoas que não te machucaram. Ou seja, as pessoas em sua vida hoje não são culpadas dos traumas que você viveu no seu passado infantil, na sua família de origem. Uma segunda lição que podemos tirar do cachorro que pulou impulsivamente no precipício tentando pegar uma ave que voava, é que nem todas as oportunidades devem ser agarradas. Algumas são armadilhas. Há na vida uma guerra entre o bem e o mal. Você pode ter um alvo em sua vida, dar passos para atingi-lo. Quando surge a oportunidade de fazer outra coisa que poderia render dinheiro, estados, mas que pode ser um ataque contra você para lhe tirar do caminho certo. Preste atenção. A terceira lição pode ser a de que uma pessoa pode se tornar tão determinada a destruir outra pessoa que fica cega e acaba destruindo a si mesma. Já viveu isso alguma vez na sua vida? A mentalidade destrutiva destrói o psiquismo de quem pensa e age assim. Aliás, a palavra de Deus fala disso, por exemplo, em Salmo 34, versículo 21, onde está escrito, A malícia matará o ímpio. Ímpio é a pessoa dolosamente má. Ela escolhe agir com maldade, com corrupção, com mentira. Um quarto item sobre a figura do cachorro tentando pegar a ave e caindo no precipício, que não está no original que eu recebi, pode ser expresso assim. Uma pessoa impulsiva geralmente deixa a sua emoção ficar à frente da sua cognição ou do seu pensamento ao lidar com outros e consigo mesma. A doutora Lee Weyland, médica psiquiátrica, ensinava na Universidade de Harvard, em uma de suas definições sobre saúde mental, ela disse assim, Saúde mental tem que ver com ter as emoções sem deixar que elas tenham você. Aliás, esse é o conceito bíblico que o apóstolo Paulo recomenda ao dizer na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 26, ele diz assim, Iraivos e não pequeis. Ou seja, tenha emoção, no caso ele está falando da raiva, mas não deixe que ela leve você a fazer besteira, pecar, né? Machucando as pessoas e você mesmo. Como que se adquire controle emocional? Fazendo diferente do habitual. Lutando contra a tendência básica de funcionar como vim atuando e tomar atitudes diferentes com a consciência de que será melhor para um desenvolvimento pessoal. Também é preciso lutar contra a crença popular de que tem que tomar remédios controlados para ter controle emocional. Outro passo é parar de ficar culpando as coisas e as outras pessoas pelo seu descontrole. Também interrompa pensamentos destrutivos que brotam na sua mente e escolha melhores pensamentos. E finalmente, sente no banco do carona e deixe o Criador dirigir a sua vida abrindo mão do controle. Música Música